Oh, leva eu, minha saudade, eu também quero ir, minha saudade, quando eu chego na ladeira, tenho medo de cair, leva eu, minha saudade, menina, tu não te lembras, minha saudade, daquela tarde fagueira, minha saudade, não te esquece, eu me lembro de saudade matadeira, leva eu, leva eu, minha saudade, eu também quero ir, minha saudade, quando eu chego na ladeira, tenho medo de cair, leva eu, minha saudade, na noite de São João, minha saudade, no terreiro uma bacia, minha saudade, E é pra ver se para o ano, meu amor, que dá-me via, leva eu, leva eu, minha saudade, Oi, leva eu, minha saudade, eu também quero ir, minha saudade, Quando eu chego na ladeira, tenho medo de cair, leva eu, minha saudade, E é pra ver se para o ano, meu amor, que dá-me via, minha saudade, eu também quero ir, minha saudade, E é pra ver se para o ano, meu amor, que dá-me via, minha saudade, eu também quero ir, minha saudade, Obrigado.